A você das redes sociais, a gente volta com mais informações. E os casos de dengue estão crescendo no Brasil e já preocupam as autoridades sanitárias. Só este ano, os registros da doença aumentaram em 85% se comparado ao mesmo período do ano passado. Até o momento, o Brasil já contabilizou 85 mortes, o que significa 73% a mais do que em 2021. Especialistas também estão alertando para o avanço do mosquito Aedes aegypti, isso pelo sul do país, onde a frequência do vírus costuma ser menor por causa das temperaturas mais baixas. Santa Catarina teve recorde de mortes confirmadas, ficando atrás somente de São Paulo e também Goiás. Até agora, 26 cidades catarinenses já declararam epidemia e três delas, incluindo Florianópolis, mudaram esse status para emergência. Já em São Paulo, a doença está avançando, principalmente no norte do estado. A cidade de Votuporanga, isso no interior, tem a maior incidência de dengue no país, com quase 5 mil casos por 100 mil habitantes. Que absurdo! Para combater essa doença, as secretarias estão, inclusive, reforçando as principais medidas preventivas, que são retirar objetos que acumulam em água, limpar e fechar a caixa d'água, recolher os lixos do quintal, e você já sabe o resto, né? Tem que ter muito cuidado. Olha uma notícia internacional. A Polícia do Reino Unido informou que prendeu um homem que abordou policiais com uma faca próximo à residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Isso aconteceu na segunda-feira. Os agentes isolaram todo o local, onde ficam também as casas dos ministros, de relações exteriores e também o de defesa. O homem preso tem 29 anos e, segundo a polícia, abordou dois policiais que fazem a segurança do local. Ainda não há detalhes sobre se ele tentava cometer um ataque ali na área ou qualquer outro ato semelhante. De acordo com relatos da mídia, Boris Johnson não estava ali no local no momento desse incidente. O homem foi detido, vai responder por suspeita de tentativa de homicídio e também posse de arma ofensiva. Uma investigação está em andamento, mas, no momento, esse incidente não está sendo tratado como terrorismo. A gente lembra a você que Boris Johnson tem estampado os principais tabloides do Reino Unido por ter sido multado pela polícia de Londres após quebrar protocolos e restrições da pandemia de covid-19. A esposa dele e o ministro das Finanças também foram notificados pela polícia. E nesta segunda-feira, o número diário de casos de covid-19 na Índia quase dobrou em relação ao dia anterior, sendo mais de 2 mil novos relatos pela primeira vez em um mês. Segundo o governo, o estado de Kerala, no sul, também registrou um salto no número de mortes. A Índia, que já foi o epicentro da epidemia no passado, melhorou os índices da doença com a vacinação em massa e medidas de precaução. A capital Nova Delhi reforçou os cuidados contra a doença nas escolas e também o estado mais populoso do país. Novamente tornou as máscaras como itens obrigatórios em locais públicos. Até o momento, a Índia registrou mais de 500 mil mortes pela covid-19, embora muitos especialistas acreditam que esse número real de mortes pode ultrapassar os 4 milhões de pessoas. Daqui a pouquinho tem mais.